O jantar geralmente é a refeição mais difícil para as pessoas. Junta a fome, o cansaço e a preguiça de ter que preparar e ainda lavar a louça. Por isso hoje eu vou ensinar o preparo de uma lasanha de panela, super prática de fazer e que fica pronta em apenas 20 minutos. Na minha versão vegetariana eu optei por utilizar a ervilha e o funghi desidratado porque eu gostei mais do resultado. Ele fica mais saboroso e solta menos água. Mas tu também pode substituir pelo cogumelo Paris in natura, só que o preço é mais elevado e ele solta mais água durante o preparo. Ou também o champignon em conserva, optando por marcas conservadas apenas no sal. Eu começo hidratando o funghi em água fervente. Deixo de molho por 10 minutos e escorro. Enquanto isso eu vou picar uma cebola pequena ou meia grande. Pico um talo de alho poró. Se tu já tiver ele picado e armazenado como eu já ensinei aqui no canal, melhor ainda. Após, levo para refogar em um fio de azeite de oliva já na panela onde será preparada a lasanha. Após a cebola estar refogada, eu acrescento o alho poró e refogo por mais alguns minutos. Adiciono 150 gramas de ervilha. Pode ser a congelada ou a fresca. Transfiro o cogumelo já hidratado e misturo. Caso tu queira substituir as ervilhas e o cogumelo por guisado, frango desfiado ou atum, seria esse o momento de refogar. A quantidade média seria 250 gramas. Finalizo com uma cenoura média ralada. E tempero com pimenta moída na hora e sal. Acrescento uma xícara de molho de tomate caseiro ou também pode ser o tomate pelado levemente picado. Espalho bem o refogado e acrescento 6 folhas de massa de lasanha picadas grosseiramente. Cubro com mais uma xícara de molho de tomate caseiro ou com o restante da lata do tomate pelado. Fecho a panela e deixo cozinhando em fogo baixo de 15 a 20 minutos ou até a massa estar cozida. Abro uma ou duas vezes a panela durante o cozimento e com a ajuda de uma espátula descolo a massa para evitar que a lasanha grude. Passado o tempo eu desligo o fogo e acrescento 150 gramas de queijo mussarela ralado na hora e tampo a panela para que o queijo derreta. A lasanha está pronta e essa quantidade rende de duas a três porções. Os dindos vão receber como recompensa deste episódio a versão da lasanha de panela com massa de abobrinha no lugar da massa tradicional. Eu espero que vocês tenham gostado. Se testarem a receita em casa, não esqueçam de tirar foto e postar com a hashtag Cozinha Bar nas redes. A gente adora ver as fotos de vocês. Eu queria aproveitar para agradecer os padrinhos do Cozinha Bar que estão nos ajudando a manter a nossa produção de três episódios no mês aqui no canal. E a novidade é que a partir de dezembro os dindos vão ajudar a escolher um dos temas do mês. Caso tu queira fazer parte dessa comunidade é só entrar na nossa página no Padrim. Hoje eu fico por aqui. Até mais! Tchau, tchau!